Música 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 Olá pessoal Seja bem vindo Meu canal é o nome do meu canal Junior Games na verdade Seja bem vindo A gente ta fazendo mais um video de Free Fire No canal Ele também faz outros jogos também Não faz software ali Tá bom? Ele só ta jogando porque É muito legal Free Fire É maneiro né Maneiro Tudo que a gente joga No jogo As vezes tem né Tudo que a gente joga no jogo As vezes tem né Porque A gente quer arma É tudo legal Entendeu? Tudo que a gente tem é tudo legal Então as vezes quando a gente quiser jogar alguma coisa A gente joga Onde Qual lugar eu vou parar Se a gente quer parar algum lugar Por aqui a gente vai parar Vai parar Ontem a gente gravou o video ontem Demorou acho que uma hora pra matar tudinho mano Uma hora pra matar tudo Matou acho que 14,16 Por aí Matou mais de coisa Eu era forte Ontem Joguei Eu tava jogando ontem né Era forte Olha aqui meu gatinho Eu também já ganhei um gatinho já Agora sempre Eu sei pra onde eu vou e fica me seguindo Eu sei pra onde eu vou e fica me seguindo Isso é comum né Que eu tinha ganhado né Alguma coisa eu acho Fica mais Fica mais melhor Entendeu? Vamo lá A gente ta aqui algumas casas Vamo ver se a gente acha munição aqui Ou a gente achou aqui uma arma né Vamos ver se a gente acha munição aqui Vamos ver se a gente acha munição aqui Cadê o cara? Cadê o cara? Ele fugiu ele ó Tem que achar ele Da puta fugiu mano Tem que ir lá tem um Vamo lá Matemos um O cara matou ela de trás eu Pelo amor de Deus Ganhamos uma coisinha É parabéns Vamos de novo O carro matou lá de trás Pode fazer Um gravador vai ter barulho Só vai ter a voz mesmo Uma mesma vez Os demônios como eles, não é? Aí, menina Esse cara morreu, esse cara Você não tá falando Piscina Rote Rote A minha amiga do YouTube tá meio iolona Vamos ver lá, vamos ver aqui Rapidão, rapidão, rapidão Ai, vou cair Vou cair Quase eu caí da coxa Vou chamar meu gato, ela tá aqui Pula Vai dar uma hora já Vai dar uma hora já Nem todo dia não tem vídeo Na verdade Eu arrumei o quarto assim, tá bom? Não bagunça o quarto, por favor Ah, tá Eu arrumei sim, eu arrumei Vamos descer, vamos descer Ai, já tem um cara aqui, mano Um cara só pra perrear minha vida Fala sério Perrear minha vida aqui Minha vida Vou pegar uma podre, mano Podre, bicho Como é que vou pegar a arma forte, né? O cara já vai me matar já Vou fugir daqui Vamos fugir Tem uma arma aqui, ó Ela é forte Irmão, irmão Me espera O pedaço Tô me seguindo aqui E acho que eu não tô vendo Tá atrás de mim, tá atrás de mim Eu errei até a mira também, olha Cadê ele, cadê ele Pode não Vou te encontrar aqui Vou te matar Eu tô Você tá bem aqui, tô O vagabundo se escondeu O vagabundo se escondeu Grava aí sim, por favor Grava aí em cima Pega o pedaço Matei primeiro Matei o primeiro cara Tava me atirando Vamo pra lá Rápido morri, ai Morri Tem um que teve outro lá atrás lá Eu matei só um Vamo pra lá Ah, beleza Uma pessoa um beleza Não importa não, tá Será que tu vai saber se eu não tenta Eu tenho certeza Não precisa tentar, tá isso Já sei, então vem comigo se fala Para com isso, fala sério Vou jogar Só mais uma Impressionante Vamo jogar só mais uma Ainda vai ter mais outro vídeo aqui Quase que sim, né Só vai video for pra Então quer dizer que tem mesmo maçã do barco no fonte? Para o... Tu gosta de mim, Tatu? Gosta de mim, tu gosta? Eu brinco. Gosta de mim, tu gosta tudo, hein? Trazi-la de volta. Eu tô indo. Eu tô fazendo a pôr fora, hein? Tá chorando, não vai trazer um papo. Cara, já são meio dia e sete. Vamos nem começar a rodada ainda, né? Demorou um ano pra começar. Eu tô com uma fogueira aqui. É incomum, né? Ter fogueira. Agora a gente vai morrer rápido. Porque a gente vai cair bem aqui pertinho. Agora a gente vai morrer rápido. Vamos ver o que vai ter aqui em cima da casa. Alguma coisa ou alguma coisa que... Que esteja aqui dentro, aqui, mas... Tem muito problema que eu tô fazendo. Mas... Jorando fica muito bem. Eu tô portando, tô indo. Não me trazem eu de fora. Eu fico feliz. Não, não. Eu tô aqui um caro dinheiro que eu favoriza mais do que esse mesmo. Você... Você abriu. Perdei. Come然後. Além de mim. Mas me fonte hoje. Não, na verdade. E eu não consigo... Tá, tá bom. Chão. Morreu essa cabeçuda Cabeçudinha A primeira do que? A primeira humana 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 As caras Vão embora Vão embora Era pra ter um carro por aqui Malando Tem a fogueira ainda Vamos pegar Então Vão Quatro Matei quatro Pegar munição Pronto Cadê o outro graçadinho Cadê o graçadão aqui Graçadão Ah, pelo menos tem um palhaço por aqui Esse palhaço fugiu Já fugiu o cara, já Tá aqui o negócio Traz de mim O outro morreu Morreu o cara Vou pegar só munição por ali A gente bateu a nossa meta De que a gente matou mais O que é que puder Manda, me responde Diz qual é o seu objetivo Tá doendo Pronto Tá correndo Vamos lá que estamos na nossa ordem Parece que não Não é isso, né Então o seu objetivo deve ser Viver bêbado Com um dono de cabelo, não é Errado de novo Você tem poder mágico ou negativo E sua aparência não muda Apesar de tantos anos E ainda por cima Parece que você conhece Todos aqueles monstros Que ficaram selados Por três mil anos Pô O modo do casco é mais fácil De jogar Aqui e outro ali Morreu Morreu E você tem poder mágico ou negativo O rei das fadas Ficar em silêncio não adianta nada E você ainda se intitua Com um capitão dos sete pecados Morreu de novo Promoção do status E ação Ah Que pena Não funcionou em mim Parece que exerceu um ataque Não tem nenhum abanholzinho em mim E você É mesmo o grande rei das fadas Como disse Por quê? Tanto o rei anterior E Itália Como seu antecessor O primeiro rei das fadas Tinham asas formidáveis Por que você não tem asas, hein? Cala a boca Tem várias perguntas Aqui doeu Uma rei de condensação Uma corda dada Não Essa não é uma corda dada Eu não sei o que é Mas eu também Não tenho vida Concordo Sim E estou Parabéns Para ser Uma corda dada Só Mas uma corda dada Eu também Não tenho Nada O que a gente faz agora? Confio em você certamente Tá bom, tá bom Deixa eu perder Quase Quase Matei oito Foi possível de matar Até que um dia E free fire no canal Tchau 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 Tchau